Música Olha só, eu olhando pra ele, achando que ele que fazia a primeira estrofa Mas sou eu que estou vacilando aqui, dando a dica pra ele, mas eu que estou vacilando Vamos lá, canta comigo Muitos acreditam em vão se fez com os sons E buscam nas estrelas, respostas a encontrar Mas eu sei que a verdade brilha mais do que o sol Só em ti não posso confiar Cante Mesmo que os anjos te reteguem Se o céu azul prenderou Se todos, se todos churrem Creio em ti, Senhor Mesmo que a luz do sol se apague Se a mentira prosperar Creio em ti Creio em ti Creio em ti, Senhor Há pessoas que acreditam que a silêncio e a razão Não precisam de Deus para a vida te explicar Mas em toda a natureza Mas em toda a natureza Vejo o toque de tuas mãos Que tu és meu Deus, meu Pai, meu Grito de amor Mesmo que o mundo se matou Se o céu azul prenderou E se todos, Se a mentira prosperar Creio em ti Creio em ti, Senhor Se a luz do sol se apague E a mentira prosperar Creio em Ti Eu em Ti Eu em Ti, Senhor Eu te sinto em minhas formas De que se sofre em amor Minha vida vai mostrar Que eu creio em Ti, Senhor Mesmo que os anjos se reneguem Se eu acho o vencedor E se for no chão final Que eu creio em Ti Eu te sinto em minhas formas Se eu acho o vencedor Minha vida vai mostrar Que eu creio em Ti Que eu creio em Ti Eu em Ti, Senhor Eu em Ti, Senhor Eu em Ti Que eu creio em Ti, Senhor Que eu creio em Ti, Senhor Ah, mas Deus Eu em Ti Eu em Ti, Senhor Se eu, Senhor Que eu creio em Ti, que eu creio em Ti Obrigado.